A importância é a melhora. A melhora é um fundamento para a comunidade. A comunidade precisa de um mercado de primeira qualidade. Qualidade essa que o consumidor é a alma do negócio. Sem o consumidor, nós não temos uma boa imagem para iludir o consumidor. Então, hoje que nós vivemos no mercado, eu estou falando do mercado central. De uma sociedade que precisa melhorar muito mais ainda. Eu, particularmente, defendo todos os mercados. Mas, especialmente, o mercado central, que é onde eu me concentro no meu trabalho, no meu pão de cada dia, que eu ganho, todo santo dia. Hoje, a realidade de hoje é crítica. Não se esconde nada. Não se pode se esconder nada. E está precisando de alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Porque nós não podemos continuar no mercado público, dentro de uma capital dessa, tombada pelo patrimônio histórico. E vivemos nessa realidade que vocês, que estão chegando agora, vê. Eu estou falando do que eu sei, do que eu vivo, né? E vocês estão chegando agora, vocês veem que há um ponto de referência muito importante. Mas é preciso que haja uma expectativa de mudança, de organização e, no geral. Eu estou falando do que eu vivo, né? Eu estou aqui no mercado central de São Luís. Um ponto turístico e histórico, que abriga uma grande diversidade cultural. Mas, infelizmente, o poder público não dá atenção e os cerâmicos se sentem abandonados por isso. E é por isso que nós criamos o projeto do Mercado Limpo, para trazer novas técnicas e inovações para o local. E mais uma visibilidade para esse lugar incrível, que move a cidade. Quase todas as capitais brasileiras têm o seu tradicional mercado central, na qual várias famílias saem para passear, fazer compras, tomar café ou até mesmo almoçar. Embora algumas pessoas não saibam, em São Luís também é um mercado com os principais alimentos típicos do estado. Situado entre a Avenida Magalhães de Almeida e Guaxim do Uba, e perto da Fonte das Pedras, o local conserva tradições e histórias. Entregue em 1941, ainda no governo Vargas, ficando vulnerável ao desgaste do tempo durante em torno de 77 anos, sem reformas significativas. Quem o visita percebe os problemas estruturais e de organização, mas principalmente higiênicos, relacionados aos alimentos e ao descarte. Os mercados de outros locais são muito diferentes em questões de desenvolvimento. A integrante do projeto, Jéssica, da Carolina do Norte, Estados Unidos, sente um impacto cultural ao chegar no mercado central. Quando eu vim primeiro, o primeiro que eu vi, foi um monte de animais, principalmente, em pequenas pequenas, 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 pequenas. E aí eu entro o edificador, e o edificador é muito forte, muito, 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 mais do que eu esperava. E aí eu pensava que as coisas seriam muito melhor, mas parece que tudo está em um outro. E aí, o comida que está aqui não parece ser muito processado antes do dia. Tem muita preparação no site, que eu não esperava. Eu pensava que o comida seria tudo antes do dia, mas muitas pessoas parecem estar fazendo ou até mesmo com os animais aqui. Com isso, visando uma melhoria das condições atuais do mercado central, o projeto Mercado Limpo, que contou com o apoio da Vigilância Estadual, promoveu uma intervenção para orientar os feirantes com informações de boas práticas e manuseio de alimentos. Na intervenção, a equipe foi dividida em grupos e cada um ficou responsável por um setor. Os setores são carnes e vísceras, frangos, pescados e mariscos, lanchonetes e hortifruti. O superintendente Edmilson Diniz fala da sua experiência com a ação. Bem, eu sou entusiasta de qualquer atividade educativa que a gente promova junto ao setor regulado. A nossa intenção, enquanto Vigilância Sanitária, é promover e proteger a sociedade no uso de serviços e produtos que são comercializados. Então, assim, toda a ação educativa que visa qualificar a oferta de produtos para a sociedade é de interesse que a gente fortaleça e potencialize essas ações. Com a ação, houve um certo receio da parte dos feirantes ao receberem as orientações, mas acabaram sendo receptivos. A reforma comum, a instalação elétrica e alguns pontos aqui que estão faltando. Acho que a gente depende muito do poder público, né? E a gente já afronta com isso há muito tempo e eles esquecem sempre. Só procura a gente quando é no período político. Já fica até chato a gente estar falando todo o tempo disso. Mas eles só procuram a gente, prometendo melhoras para o nosso mercado de trabalho. E nunca, nunca eles fazem. Promessa nós temos muito. E a dificuldade cada vez aumenta mais. Conversaram com a equipe sobre a situação do mercado, definindo em uma palavra. Precária. Está precária, viu? Está precária. A Vigilância Sanitária Estadual e seus técnicos apoiaram o projeto, dando suporte, ensinando boas práticas de alimentos e acompanhando a intervenção. A Vigilância Sanitária Estadual e seus técnicos apoiaram o projeto. Tá precária, viu? Obrigado.